Olá minhas manguinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem tá falando é a Bibi do canal Bibi Variedades E gente, hoje eu estarei aqui pra abrir essa cozinha Que é uma parte da cozinha, eu comprei só uma parte que tem o fogãozinho e o armário E o fogãozinho e o armário, mas tinha outra que era tipo assim, que lava a louça E também tinha, eu acho que, ah o micro-ondas, opa, tinha outra parte Mas eu quis comprar essa daqui com, com, como é que é o nome? Com o fogãozinho, junto, tá? Então é isso E agora eu vou mostrar, olha aqui, essa daqui é a caixa Até embaixo, tá vendo? Super show Então vamos começar por baixo Por baixozinho, gente, tô muito feliz E aqui ele faz até barulhinho de fogo, tá? Depois eu mostro pra vocês, então Tá, desculpa, tô ter gaguejando tanta alegria Porque, ai, queria muito, então comprei Não que eu seja mimada Aí que meu pai foi lá e comprou, né? Assim, tava com vontade de que ele ia Eu já tava pedindo pra ele faz tempo, então ele comprou Bom, por baixo é assim, é rosa, tem uns coraçõezinhos Juliet, é da marca, acho que é a marca Juliet, não sei O fogãozinho, ó Depois eu mostro mais quando eu tiro da caixa Aqui tem os detalhes, né? Que tem, quando abre, tem quatro divisões Aqui também tem uma gavetinha embaixo do fogão Depois eu mostro E aqui em cima, Ignacio Barulhos Ó, é da Brink Mais Eu não sei se é essa marca, sei lá Se a marca é Julie ou a marca é Brink Mais, não sei É uma cozinha moderna pequena Então é pra Barbie, tá? Então, ó, aqui do ladinho Julie, cozinha moderna pequena A grandeira aqui, ó Abre e fecha com som e luzes Tá vendo? Bem legal Gente, tô muito feliz Aí, então, aqui do outro lado também é a mesma coisa E atrás, ó, que eu falei pra vocês, ó Cozinha moderna pequena Aí tem essas coisinhas aqui Que tem som, vai pilha, com luzes E é assim, ó, eu comprei Deixa eu mostrar aqui, ó, mais perto Aí vai ficar uma sombra, então desculpa Eu comprei essa daqui Que é o armariozinho com fogãozinho, né Mas também tem essa outra parte Que é o micro-ondas Armariozinho com a... Que lava louças E vem mais outras coisinhas Torradeira, tudo, sabe? Então, eu comprei só essa parte Aí depois, quando eu for comprar outra Se eu comprar outra Aí dá pra juntar as duas Aí fica um jogo de cozinha completo Mas também tinha lá Que era um jogo de cozinha completo Ficaram esses dois juntos Já vinha junto Mas eu comprei a primeira parte Primeiro, tá bom? Que é essa daqui Que eu tô mostrando Então, vamos abrir Então, vamos lá, gente Eu vou abrir aqui, ó Tem uma fita Tirei Eu vou abrir É bem facinho de abrir Tinha uma fitinha Vamos ver aqui Aqui, ó Ai Eu falei que tá fácil Ah, não Tá facinho Ó Tirei aqui a caixinha E aqui é o nosso negocinho Olha Tem um papelãozinho Bota a pilha Já vem com pilha Bem legal Ó E é assim, gente Peraí Botei, peraí, gente Botei em um ângulo Que dê pra mostrar A cozinha toda Gente, consegui botar em um ângulo Que dê pra vocês verem A cozinha inteira Ou mais ou menos Um pedaço dela, né Então, vamos ver Aqui, ó Assim Tirei esse plástico Ai, gente Oh Oh, não Olha isso Sai aqui, ó O fogãozinho Ah, não Peraí Deixa eu colocar certinho Calma, Gabrieli Calma, Bibi Aê Opa Gente Peraí Eu sou muito desastrada Aí Pronto O fogãozinho fecha E abre Ó Tem uma gavetinha Ops Gavetinha Opa, deixa eu fechar assim Ó Fecha Ai, meu Deus Agora deixa eu abrir aqui Tem uma fitinha aqui Pra tirar as panelinhas Tem que ter panelinha, gente Ai, gente Que coisa mais linda Ignora isso aqui, tá Que é o meu lápis Tô na minha escrivaninha Uou Gente Que coisa mais fácil Peraí Calma, Bibi Tirei a fita Olha essas panelinhas Se não é coisa mais linda Peraí Deixa eu abrir aqui Tá difícil Tá difícil Calma Calma, Gabrieli Ó, tirei aqui Ai, meu Deus Do céu Que coisa mais linda Ai, gente Olha que coisa mais fofa Tem que ter a tampinha Parece aquela de panelinha Olha ali Até mostra aqui o reflexo Olha ali Nossa, gente Que coisa mais linda Panelinha com tampinha Olha aqui Opa, caiu a tampa Ó Olha Que coisinha mais linda E vem também a frigideirinha Ó Ai, gente Que coisa linda Ai Agora Aqui, ó Ai, tá menina Ai, gente Aqui, ó Abre Oh, meu Deus Esse daqui É o É, tem os É a Ai, gente Tô gaguejando Hoje Desculpa Esse daqui É a O armáriozinho O armáriozinho É É Tem o tipo Adesivinho lá atrás Com as comidinhas Mas não tem nada Tá É só um adesivo lá atrás Ó Fecha Aqui em cima Tem tipo aquele negócio Que é Como é que é o nome? Que tipo Puxa a gordura Da comida Eu não sei explicar Tá E já mostrei Assim De lado E assim Atrás tem isso aqui Que tem que tirar Eu acho Não sei Depois eu vejo Então vamos ver Como ela funciona Vocês não viram ainda Vamos ver Então Então eu ligo aqui Ó Todos os botãozinhos Ah, não Só esse aqui gira Esse aqui Ele gira Ó, o botãozinho E agora vamos É só apertar Esse botãozinho aqui Ó Uh Olha isso Gente As cintas luzinhas Ui Tá pronto o bolo Ai, gente Estou muito empolgada Olha De novo Agora sim Eu ficar falando Ai, que fofes Gente Muito lindo Olha isso Ah não Amei demais Amei demais Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa foi a cozinha Que é o review da cozinha Tá Então é isso Ó Aqui sai Pra frente E aqui também Tem duas partezinhas Pra botar o bolinho Né Então é isso Tô estragando tudo Então é isso Gente Um super beijo Espero que tenham gostado É isso Beijos de novo Então tchau Mua Olha aqui ó De partezinha É assim Tchau gente Obrigada por assistir Isso aqui é uma coisinha Desculpa Tchau Tchau